Nós estamos em uma série que culmina no nosso espetáculo de Natal, mais uma vez o espetáculo de Natal que é quinta, sexta e sábado que você vence ou não e vai trazer muitas pessoas, você, seu quilo de alimento e seus convidados. E nesse tempo de espetáculo de Natal, nosso tema tem sido o presente e temos entendido que o presente não é outro senão Jesus, porque a Bíblia fala no versículo mais conhecido que por sinal se você não conhece esse versículo, eu quero sugerir você, compre um imã de geladeira, coloque na geladeira e memorize esse versículo, porque se você não souber, João capítulo 3 versículo 16 fica difícil passar pelo portão celestial, o apóstolo vai cobrar de você, João 3 versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida, a classe está sabendo, vai passar pelo portão. João 3 versículo 16 fala que porque Deus amou, Ele deu o seu filho, Deus deu o seu filho, Ele não mandou uma mensagem, Ele não ligou para nós, Ele não passou um e-mail, Ele não enviou um fax, ainda o pessoal usa fax. Mas Deus enviou o seu filho, Jesus foi quem veio, Ele se deu por nós, Ele é o presente. E temos falado de Jesus como presente querido, porque você pode ganhar o melhor presente, você pode ganhar a bolsa mais cara, o sapato mais caro, a melhor viagem, você pode ganhar aquele presente que a pessoa que te deu o presente, O negócio é tão caro, que a pessoa passou lá em 360 vezes, financiou até o arrebatamento, para dar para você o presente. Mas eu quero dizer que esse presente pode alegrar a noite do dia 24, mas Ele não transforma o coração, Ele não preenche o vazio da alma, Ele não preenche as lacunas da tua vida. É Jesus quem preenche, é por isso que Ele não é um presente, Ele é o presente, amém? Jesus é o presente. E semana passada, domingo passada falamos quem enviou o presente, o Pai, focamos na pessoa do remetente, daquele que envia, Deus. Mas hoje nós queremos falar daquele que foi enviado, Jesus Cristo, o próprio presente. E eu quero falar para você sobre três coisas, três características desse presente. E sem demorar mais, eu quero entrar na primeira, a primeira coisa que eu te falo sobre Jesus, o nosso grande presente. É que Jesus é o presente necessário, diga comigo, Jesus é o presente necessário. Sabemos que nesse tempo, de Natal ou de festas, quem sabe até no dia do seu aniversário, às vezes eu e você, nós ganhamos certas coisas que a gente olha e a gente diz assim, para que é que eu vou usar esse negócio? Ou quem sabe quando alguém dá algo para nós, acreditando que nós precisávamos. E a pessoa entrega com tanta convicção, uma alegria no rosto, e você recebe também com alegria. Mas dentro de você, você está dizendo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Jesus, para quem passarei, onde é que eu vou usar esse negócio? Presente necessário. Jesus não é esse tipo de presente. Jesus não é o tipo de presente que nós podemos receber, colocar na estante, como se Ele pudesse ser alocado em um ambiente de desuso na nossa vida. Não, Jesus é o presente necessário. Agora escute, ainda que em um primeiro momento, nós não conseguimos perceber o quanto precisamos de Jesus, quando nós recebemos esse presente, a gente percebe a diferença que Ele faz. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, do capítulo do verso 1 ao 6, Paulo, ele descreve a necessidade que temos de Jesus. Ele começa no versículo 1 de Efésios 2, dizendo, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a ordem presente deste mundo. O príncipe do poder dual, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente vocês estavam vivendo, vivendo tudo isso, satisfazendo as vontades da vossa carne, seguindo os seus desejos, pensamentos. Paulo está nos descrevendo, ele está dizendo, o homem sem Deus é assim, o homem que não tem o presente chamado Jesus, ele pega a sua vida, esse dom precioso, chamado vida, e usa de qualquer forma, gasta de qualquer maneira, desperdice em qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer relacionamento. A nossa vida é um descontrole de emoções, de vontades, de sentimentos. Nós estamos escravos do pecado, debaixo do domínio, de Satanás. Mas aí ele entra, no versículo 3, falando sobre tudo isso, porém no 4 muda, muda o tom, muda o tema do texto. Ele vem descrevendo, o quanto nós sem Deus, somos carentes, vazios, perdidos, mas no verso 4, Paulo começa dizendo, todavia Deus. eu amo quando a Bíblia fala, todavia, quando a palavra de Deus começa dizendo, porém, mas, porque ela vem descrevendo uma situação pessimista, mas agora, ela coloca Deus em cena, é Deus quem entra aqui, e quando Deus intervém na sua história, tudo muda, porque Deus coloca uma vírgula, naquilo que o inimigo queria colocar um ponto final, naquilo que você diz está perdido, Deus vem e fala, todavia Deus, todavia Deus, todavia Deus, entra, Deus fala, Deus muda, Deus toca, todavia Deus envia seu filho Jesus. Verso 4, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual ele nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Deus veio, enviou seu filho Jesus, para que em Jesus, nós pudéssemos encontrar a verdadeira vida, a vida abundante, a vida plena, vida aqui do lado de dentro, e não apenas aqui do lado de fora, todavia Deus, Jesus é o presente que nós necessitamos, Ele é o presente necessário, Jesus não veio porque era conveniente para Deus, enviar Jesus, não, não foi, foi sacrificial, Jesus não veio porque foi fácil, para Ele se despida a sua glória, deixar o seu poder, o seu governo celestial, e se fazer carne, homem, não, não era porque era fácil, mas porque era necessário, Jesus não vem porque, foi uma ideia que surgiu de repente, interessante no coração de Deus, eu vou enviar a Jesus, não tenho mais o que fazer, o verbo se fará carne, não, o verbo se fez carne, porque nós que éramos carne, não conseguíamos entender o verbo, ler o verbo, conjugar esse verbo, por isso Ele se faz carne, Ele entra na nossa vida, para que nós entrássemos nele, você percebe, Deus envia Jesus, porque era necessário, Gênesis capítulo 3, quando a palavra de Deus fala sobre a queda do homem, diz que o homem tendo sido criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, em um ambiente perfeito, o Éden, ele transgride um princípio de Deus, Deus havia dito, vocês podem provar de tudo, mas não comam da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o homem come, desobedece, transgride esse princípio de Deus, e quando ele faz isso, tentado pela serpente, lá em Gênesis 3, a palavra diz que ao pecar, o homem se percebe nu, e ao se perceber nu, ele fica envergonhado da sua nudez, e ele procura alguma coisa para se cobrir, um arbusto, ele se esconde de Deus, perceba que há uma ligação, uma associação entre, o pecado e a vergonha, você sabe que quando está tudo certinho, quando nós, por exemplo, fazemos um trabalho perfeito, correto, sem erros, nós podemos falar para o nosso chefe, pode checar, pode averiguar, eu fiz tudo certo, não é verdade, agora quando a gente sabe que vacilou em alguma coisa, que errou, que tomou o caminho, erra, a gente fica já angustiado, quando sabe que vai ter uma auditoria, uma checagem, uma reunião, uma apresentação de relatório, a gente já fica preocupado, porque não queremos expor isso, o erro, a falta, o pecado, tem uma associação com a vergonha, quando o homem peca, ele fica envergonhado, antes não tinha motivo para se esconder, agora ele tinha motivo para se esconder, e ele se esconde, mas quando Deus entra, em Gênesis 3, ali no jardim, a primeira coisa, Deus vem conversar com o homem, o homem precisa sair, de trás daquele arbusto, e conversar face a face com Deus, e Deus fala para o homem, a consequência do pecado dele, e no final, no versículo 21, Gênesis 3, 21, Deus cobre Eva e Adão, com as peles de um animal, eu fico me perguntando, que animal foi esse? Que animal foi esse, que Deus sacrificou, para cobrir com a pele dele, a vergonha, da nudez, de Adão e Eva, queridos, na palavra de Deus, no antigo testamento, muitas coisas aparecem, na forma de símbolo, na forma de sombras, na forma de um desenho, que a configuração, não está precisamente colocada ali, mas ao longo da revelação bíblica, esse desenho vai ganhando, traços mais definidos, e é o que acontece, à medida que nós caminhamos na palavra, e as nossas páginas, são viradas, chegamos no evangelho de João, no capítulo 1, e ganhamos a resposta, acerca do animal que foi sacrificado, João Batista, ele olha, e ao ver Jesus de longe, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquilo que aconteceu no Éden, em Gênesis 3, apontava para Jesus, o animal sacrificado, para que a vergonha do homem fosse coberta, apontava para Jesus, o Cordeiro que na cruz, ao se entregar por mim, por você, cobre a nossa vergonha, cobre a nossa culpa, cobre o nosso pecado, cobre as nossas falhas, cobre as nossas feridas, cobre as nossas dores, Jesus, Ele é necessário, sem Ele você pode tentar, você pode procurar formas, de cobrir isso aí, de cobrir esse pecado, de cobrir as suas feridas, de cobrir os machucados, da sua história, você pode procurar formas, jeitos, você pode achar que a religião, cobre isso, essa tentativa do homem, de buscar a Deus, e isso pode cobrir, essa vergonha, não pode, não consegue, Jesus não é o homem, tentando se achegar a Deus, é Deus tentando se achegar ao homem, Jesus não é o homem, colocando uma escada, para ir até o céu, não, é Deus, descendo do céu, e vindo até nós, dizendo, só eu posso cobrir, sua vergonha, só eu posso cobrir, o seu pecado, só eu posso te religar ao Pai, só eu sou o caminho, a verdade, a vida, se você está perdido, eu posso te achar, se você não sabe, a orientação e o norte, eu posso elucidar o caminho para você, se você está em trevas, eu sou a luz do mundo, se você tem fome, eu sou o pão da vida, se você tem sede, eu sou a água viva, se você está morto, eu sou a ressurreição, e a vida, eu sou, o que você precisa, talvez não o que você a princípio queira, talvez não a princípio que você queira, mas eu sou o que você precisa, interessante, Jesus, quando ele se encontrava diante das pessoas, muitas vezes as pessoas, elas tinham que perceber isso, que o Jesus que elas esperavam, não era o Jesus que elas ganharam, assim como nós, sabe, quando eu era criança, eu queria ganhar, brinquedo, minha avó sempre me dava pijama, mas no final das contas, eu tenho algum desses pijamas, até hoje acredita, não é que o negócio serviu mesmo, não era o que eu esperava, mas era o que eu precisava, da mesma forma na sua vida, eu quero dizer para você, Jesus talvez, não seja o salvador que você espera, talvez ele não haja, ele não opere, pelos caminhos que você espera, mas ele opera pelos caminhos que você precisa, ele fala o que você precisa, ele trabalha da forma que você precisa, não queira encaixar Deus, naquilo que você quer, queira se encaixar, naquilo que Deus deseja, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como te tocar, Deus sabe como te resgatar, Deus sabe como mover, Deus sabe como, Deus sabe querido, Deus se renda para ele, abre o coração para ele, ele é o presente necessário, comece a reconhecer, que algumas das coisas, que você está esperando, da parte de Deus, não chegarão até você, da forma que você quer, ou da forma que você espera, mas chegará da forma que você necessita, chegará do jeitinho que você precisa, Jesus é o presente necessário, necessário para você que está aqui nesse lugar, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe até não pela primeira vez, mas você que ainda não, de uma forma pessoal e convicta, abriu o coração para esse presente chamado Jesus, eu quero dizer, você necessita dele, você precisa dele, mas também digo para você, que está aí no seu coração, falando João, eu já recebi o presente, eu tenho Jesus na minha vida, que bom, eu quero dizer para você, você não precisa de Jesus, apenas no dia, que você pela primeira vez, levanta a mão e diz, eu quero o Senhor Jesus, não, você não precisa dele, apenas naquele dia, você precisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, querido Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer, eu não posso dar o próximo passo, sem Jesus, Jesus não é o começo, apenas de uma jornada, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é a linha de partida, ele é a faixa de chegada, ele é o começo, o meio, o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, você está entendendo o que eu estou pregando, querido? Jesus é tudo o que você necessita, do começo ao fim, do dia A a Z, você já conhece Jesus, você anda com Jesus, então dependa dele sempre, todo dia, é dele que você necessita, está tendo um tempo de sucesso na sua vida, é dele que você precisa, para você lembrar de onde você veio, você está tendo um tempo de dor na sua vida, então é dele que você precisa, para você lembrar para onde você vai, você está alegre na sua vida, que bom, você precisa dele, para lembrar quem é que te dá essa alegria, você está chorando nesse momento, está lamentando, está sentindo dor, é dele que você precisa, para saber que isso é apenas um momento, é apenas um capítulo, é apenas uma tempestade, aquele que anda sobre as águas, está vindo na sua direção, você precisa dele todo dia, todo dia, todo dia, se você em algum momento da sua história, proclamou independência a Deus, por favor, volte, 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 você não se basta, você não se banca, não se banca, não importa o quão alto você esteja, ou o quão baixo você esteja, Jesus é o presente necessário, a segunda coisa que eu digo para você, é que Jesus, ele é o presente valioso, diga comigo, Jesus, é o presente necessário, é o presente valioso, Jesus é o presente valioso, há um texto que, o apóstolo Pedro escreve, na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 18, ele diz, pois vocês, não foi por meio de coisas, perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que isso foi transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso, sangue de Jesus, Pedro está dizendo, não foi com cheque que Deus te comprou para ele, não foi no cartão do céu, que ele te parcelou, e te adquiriu para ele, não, foi com sangue de Jesus, prata e ouro é valioso, pois então, o sangue de Jesus é muito mais, ele te deu o presente mais, valioso de todos, o presente mais valioso de todos, eu quero fazer aqui uma pergunta, uma questão, que, você pode confessar, a gente aqui está na igreja, então não tem problema, quem aqui já passou para aquela experiência de, você esperava, em determinada data, talvez seu aniversário, ou quem sabe no Natal mesmo, você esperava ganhar, de certa pessoa, aquele presente, e aquele presente não veio, quem já passou por essa frustração? geralmente a pessoa que você diz assim, não, porque na data dela, eu dei, eu dei, eu fiz de tudo, por ela, então ela fará o mesmo, por mim, aí chega no dia, a pessoa te dá o que? é um abraço, te dá um sinto, um sinto muito, você passa por essa situação, quem nunca, nós passamos, porque nós partimos dessa ideia, de que, as pessoas que mais nos valorizam, nos darão, os presentes mais valiosos, não é verdade? essa é a premissa básica, fundamental, é assim que deveria funcionar, em tese, as coisas deveriam fluir, por esse caminho, nem sempre acontece assim, mas a grande verdade, é que na nossa relação com Deus, nós podemos afirmar assim isso, que o valor do presente, que Deus nos dá, fala para nós, sobre o valor que nós temos para Ele, eu quero dizer mais uma vez, para você pegar isso, e guardar no seu coração, o valor do presente, que Deus nos deu, fala para nós, sobre o valor que nós temos para Ele, você está entendendo? o preço que Jesus Cristo pagou, define o valor, daquilo pelo qual Ele pagou, eu e você, porque nós somos amados, e valorizados por Deus, Ele nos deu um presente, tão valioso, quando eu paro para pensar sobre isso, eu digo, meu Deus, talvez eu não recebi o presente do fulano, o presente daquela outra pessoa, até porque hoje em dia, a gente marca muito aniversário, faz aquele aniversário, num restaurante, alguma coisa assim, a pessoa pensa, não já vou ter que pagar a minha conta, então não levo nada, aí passa o aniversário, durante décadas, você não está mais recebendo nada, eu amava quando mamãe fazia em casa, quando a gente era pequeno, criança, ela fazia aquela festa, aquela mesa, você ficava na porta, já esperando, cadê o presente? Já constrangia mesmo, não tinha problema, agora não, agora você, a pessoa dá um presente para você, você ainda diz assim, não precisava, que conversa é essa? Então dá para mim, se não precisava você, dá para mim, a grande verdade, eu quero falar uma coisa, é que quando nós olhamos para Deus, isso alegra o meu coração, saber que se Ele me deu aquilo que há de mais valioso para Ele, é porque Ele me ama, é porque Ele me valoriza, talvez, a minha vida não tenha valor, para a pessoa A, para a pessoa B, para um relacionamento C, mas para Deus, a minha vida tem valor, e é por isso que aquilo que havia de mais valor, para o Deus Todo-Poderoso, Ele não poupou, Ele deu, Ele entregou, Ele não guardou para Ele, Ele sacrificou na cruz do Calvário, você quer saber o olhar da sua vida, você quer saber o valor que a sua vida tem, olha para a cruz do Calvário, você quer saber o valor da tua vida, olha para a cruz do Calvário, o valor da sua vida não está no que você tem, o valor da sua vida não está em quem você tem, o valor da sua vida não está em quantos você tem, não, não, o valor da sua vida está na cruz do Calvário, olha para a cruz e perceba o teu valor, mas você há de concordar comigo que, Deus nos valoriza tanto, e nós vemos isso por causa do valor que há nesse presente chamado Jesus, que Ele nos deu, mas nem sempre nós respondemos a Deus na mesma altura desse amor, nem sempre nós valorizamos Deus da forma que Ele nos valoriza, na verdade, se formos sinceros, Jesus por exemplo, Ele no Evangelho fala sobre isso, em Mateus capítulo 13 verso 44, Ele conta uma parábola, uma pequena parábola, falando sobre esse assunto, Ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo, esse cara que é esperto, ele fez um cálculo financeiro, ele olhou e disse, olha, o melhor investimento imobiliário que eu vou fazer na vida vai ser esse terreno, um tesouro escondido está nesse terreno, ele vai e vende tudo que tem, tudo que tem, porque ele encontrou algo com um valor, que ultrapassa todo o resto que ele tinha na vida, Jesus continua dizendo, olha, o reino dos céus é como um negociante de pérolas preciosas, o reino dos céus é como um negociante que vai e procura essas pérolas, verso 46, encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e a comprou, Jesus está dizendo, o reino dos céus funciona mais ou menos assim, quando você consegue entender e ver o valor que existe no Senhor Jesus, no presente que é Jesus, no reino de Deus, você vai ver tudo o que você tem e percebe que tudo o que você tem somado, multiplicado por dois, ainda não vale quem Jesus é na sua vida, e sabe o que é que isso me faz pensar e refletir? É que se Jesus, ele é o presente maior, mais valioso, aquilo que há de maior valor na minha vida, e na sua vida, por quê? por quê? Por que tantas vezes, com Jesus por amor às coisas, do que relativizar o nosso compromisso com as coisas, por amor a Jesus? Por que que para nós, muitas vezes é mais fácil largar Jesus, para ter as coisas, do que largar as coisas, para ter Jesus? Talvez é porque eu e você ainda não entendemos o valor que Jesus tem, porque eu e você ainda não tivemos assim, a graça divina, de enxergar Jesus na altura, do valor que ele de fato possui, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus capítulo 6, sabe o que a gente faz? A gente ora pelas demais coisas, a gente pede pelas demais coisas, a gente busca as demais coisas, mas a promessa não é essa, demais coisas é promessa, é promessa que vem depois do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, ei, não adianta orar pelas demais coisas, se não buscamos o reino de Deus e a sua justiça, quem sabe nós deveríamos orar mais, por Deus, ajuda-me a te buscar em primeiro lugar, ajuda-me a buscar a tua justiça mais, porque as demais coisas virão como consequência, não adianta orar pela promessa sem cumprir um princípio, você está entendendo? A promessa está ligada com o princípio, você não experimenta a promessa sem cumprir o princípio, quem sabe nós precisamos orar mais pelo princípio do que pela promessa, e pedir Deus me ajuda a te amar mais, mais e mais, te colocar em primeiro lugar, porque as demais coisas, eu não preciso nem pedir, o Senhor já prometeu, elas virão, elas serão concedidas a mim, eu quero encorajar você aqui nessa manhã, se há algo de valor na sua vida, esse alguém é Jesus, querido, não importa o que você faz, o que você tem, o que você tem buscado, quais sonhos, quais sonhos você tem tentado construir, quais projetos você tem tentado concluir na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Jesus em primeiro lugar, você vai no supermercado, tudo que você compra no supermercado, tem o que atrás, no rótulo, um prazo de, tudo tem um prazo de validade, tudo tem um tempo para acabar, tudo tem um momento para estragar, para não servir mais, querido, eu quero falar para você, para, para, por favor, de apenas buscar aquilo que hoje é, e amanhã estraga, no nome precioso de Jesus, coloca aquele que é eterno em primeiro lugar, coloca aquele que é eterno, na tua vida, no lugar de primazia, no lugar de honra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e eu digo para você, as demais coisas virão, responda ao presente valioso de Deus, a última coisa, e a terceira que eu quero te falar, é que Jesus é o presente surpreendente, diga assim comigo, Jesus é o presente necessário, o presente valioso, o presente surpreendente, talvez você já passou pela situação de ganhar um presente, e julgar o presente pela embalagem, sim ou não? Julgar o presente pela embalagem, você olha, e você diz, mas em, sabe aquele, aquele, aquele jogo que, é tempo de Natal, a gente, a gente brinca com a família, não é? Eu não sei nem como é o nome, amigo da onça, ou, que a gente vai tirando aquelas senhas, e aí se você tem um número mais alto, né? É uma bênção, a discórdia reina, a confusão começa, sempre sobra, vovó, né? Pedindo, vai meu filho, pega alguma coisinha aí para mim, alguma coisa nesse estilo, a gente vai, vai brincando com a família em tempo de Natal, e, tem um pessoal que gosta de, de brincar, não é? No meio dessa brincadeira, e colocar aquilo que, tem valor, não é embalagem, nada a ver, porque nós temos a tendência de julgar o presente pela embalagem, quando Jesus veio, é isso que acontece, João capítulo 1, o evangelho de João começa, dizendo que, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o, receberam, porquê que os judeus não receberam Jesus? Porque Jesus, veio na embalagem errada, Jesus veio para ser rei, mas, o rei nasce no palácio, Jesus vai e nasce numa manjedoura, ele nasce aonde? Querido, ele nasce aonde? A vaca estava mugindo, você está entendendo? Jesus, ele nasce no lugar mais sujo, mais inesperado, ele vive no lugar, que é o fim do fim do mundo, depois que você chega, aonde Judas perdeu as botas, um pouco além, você dobra a direita, e chega onde Jesus viveu, Nazaré, Jesus vivia na Galiléia, a Galiléia é a região norte da Palestina, na Galiléia as pessoas não tinham educação, era o pessoal caipira, do interior, galileu, você identificava pelo sotaque, o sotaque era estranho, você entende? É por isso que quando falaram, que Jesus veio de onde? Nascido em Belém, vindo de Nazaré, as pessoas falaram de que Nazaré? Como pode alguma coisa boa, vim de Nazaré? Como pode alguma coisa boa, vim de Nazaré? Eles julgaram Jesus pelo lugar, pela geografia, Jesus, Ele não se encaixava nos modelos, que as pessoas estavam esperando, Ele surpreendeu a todos, os fariseus esperavam, um Jesus que fosse rígido, com a lei de Moisés, e Jesus vem, e apesar de ter compromisso com Deus, em muitos momentos, Ele condena a hipocrisia, e a religiosidade, daqueles fariseus, para os legalistas, Jesus era liberal, aí os publicanos e pecadores, pensavam, as meretrizes, as prostitutas da época, achavam, agora a gente achou o nosso Deus, nós achamos aquele que vai inaugurar, a religião do pó de tudo, agora o negócio vai ser bom, quem quiser chutar o pau da barraca, segue Jesus, que Ele vai chutando primeiro, e aí Jesus começa com discursos duros, olha, se você tem um olho que te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor você, entrar no reino do céu, só com um olho, do que com os dois, você ir para o inferno, se você tem uma mão que te faz pecar, arranca a mão, melhor você ir para o céu, apenas com uma mão, do que com as duas, ser lançado no inferno, Jesus começa com a história, de porta estreita, caminho estreito, Jesus começa com uma história, de nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou seja, para esses liberais, Jesus era conservador, para os legalistas, era liberal, para os liberais, Jesus era conservador, para, você entende, os religiosos da época, Jesus, Ele era permissivo demais, para as pessoas permissivas, Ele era rígido demais, Ele não se encaixava, naquelas embalagens, Ele não se encaixava, nas expectativas, quem sabe, dos saduceus, ou de outros grupos, dos zelotes, que aguardavam um guerreiro, aguardavam uma pessoa, que viesse, inaugurar um novo tempo, para o povo de Israel, destronando os romanos, sendo um governante político, Jesus não vem, Ele diz, o reino do meu pai, não é desse mundo, é um reino espiritual, é de outra ordem, Jesus não se encaixa, nas embalagens, que as pessoas, queriam para Ele, ou esperavam dEle, e é por isso, que Ele é surpreendente, porque Jesus vem, e Ele inclui, aqueles que a religião exclui, Jesus chega para um homem, chamado Zaqueu, e diz, Zaqueu, hoje mesmo dormirei em tua casa, sendo Zaqueu, um publicano, sendo Zaqueu, um pecador, que todos conheciam, Jesus cruza com a mulher, flagrada em adultério, olha para ela, diz, filha, quem aqui te condenou? Ninguém Senhor, eu também não te condeno, vai, não peques mais, Jesus olha para Levi, Mateus, sentado na coletoria de impostos, e Ele diz, vem me segue, Jesus, Ele é um coletor de impostos, Ele é um corrupto, Ele era, agora não é mais, eu não trato pelo passado, eu o trato pelo futuro, eu não olho para Ele, a partir do pecado dEle, eu olho para Ele, a partir do potencial, daquilo que Ele pode ser, ao caminhar comigo, ao me seguir, Jesus choca, Jesus escandaliza, Jesus não cabe na tua lógica, Jesus não se encaixa, dentro da tua cabeça, porque Ele é o Deus infinitamente mais, Ele é o Deus surpreendente, Ele é esse Deus, sempre que eu cruzo com alguém, a pessoa tem uma certa resistência, a Jesus, a igreja, eu digo, você conheceu tudo, menos Jesus, você conheceu a igreja, talvez foi por isso, porque a igreja não consegue, exatamente como é Jesus, talvez foi por isso, você teve algum trauma, algum problema, algumas circunstâncias, com a igreja, com pessoas, que falam em nome de Deus, talvez, com um parente seu, que diz que anda com Jesus, acontece, nós que andamos com Jesus, nem sempre retratamos Jesus, da forma mais perfeita, mas quando você o encontra, quando você o encontra, quando você entende, quando você tem uma revelação, de quem Jesus é, não existe, alguém mais sublime, não existe alguém mais sábio, alguém mais belo, alguém mais nobre, alguém mais puro, alguém mais santo, alguém mais justo, não existe alguém, alguém, que tenha um projeto de vida, mais elevado, para a minha vida e para a sua, do que Jesus, Jesus é extraordinário, de fato, por definição, Ele é isso, Ele é o extraordinário, Ele está acima, do ordinário, acima do normal, acima do comum, acima, acima, acima e além, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus, é o Deus, surpreendente, e quando você vencer os rótulos, e quando eu e você quebramos as barreiras, e nos permitimos abrir a embalagem, e entrar nesse presente, e abraçar esse presente, finalmente nós falamos, Ele é de fato, tudo aquilo que eu sempre precisei, mas nem sempre reconheci, Ele é tudo o que eu sempre precisei, mas nem sempre reconheci, eu quero dizer para você, Jesus é isso, Jesus é o presente necessário, Jesus é o presente valioso, Jesus é o presente surpreendente, surpreendente, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, Aleluia, 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 Aleluia,